Música Nós estamos na clave Crazy life, crazy life Funda mágica O clima está alto Pode dar mais, pode dar mais Só cair na minha Mas eu que só quero gastar Baby, eu só quero te lar Mas eu que só quero gastar Baby, eu só quero te lar Pra se mexer assim, por quê? Assim vou te fazer Depois basta arrepender Tu concorda, vou te dar Mas quando bebe, bebe na metarraja Mas quando bebe, bebe na metarraja Pela que me danu, guacuara 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 Mas quando bebe, 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 bebe. Mas quando bebe, 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 bebe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL